Quais reformas e instalações uma loja de roupas precisa para começar a funcionar? É isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou disponibilizar uma videoaula do curso completo Viver de Loja, que é um curso pago que a gente está disponibilizando gratuitamente para que você possa assistir nesse período aí que a gente está mais recluso, para investir na sua educação e ficar cada vez mais fera em comércio e conseguir alavancar seus resultados assim que esse período aí passar, tá bom? Então essa aula é muito importante para você que está aí pensando em montar uma loja, você que já montou uma loja, dá uma olhada quais são as reformas, as instalações que são necessárias. Então confere aí a aula, lembrando que a playlist com todas as aulas está aqui na descrição do vídeo também. Um abraço, uau! Para o passo número 4 que são as reformas e as instalações, as instalações que se tem em uma loja física, as instalações que se precisa em uma loja virtual. Você vai ver como agora é bem diferente uma coisa da outra. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é o que a gente precisa de instalações e reformas na loja física e isso aqui é o que a gente precisa na loja virtual. Loja virtual é muito menos coisa, tá? Muito menor aqui. Por quê? Porque na loja física você precisa receber o cliente dentro da sua loja. Então você tem que ter uma ambientação, você tem que ter um conforto, você tem que ter sinalização, você tem que ter uma série de cuidados com o cliente que vai entrar na sua loja. Aqui não, aqui é só um trabalho de backstage, né? É só ali a turma mesmo, a equipe que vai trabalhar naquele local não vai ter acesso ao cliente. O que o cliente vai ver vai ser as mídias sociais, o WhatsApp ali, o grupo da empresa, tá? Então aqui precisa de muito mais coisa. Vamos dar uma olhada quais coisas são essas que precisam em uma loja física e em uma loja virtual. Vou te dar uma ideia de preço aqui mais ou menos de quanto cada coisa dessa vai estar girando pra você já poder montar aí seu orçamento, incluir todas essas instalações aqui se você vai adotar uma loja física ou uma loja virtual. Lembrando que aqui eu coloquei o que é essencial, mas se você não tiver uma coisa ou outra dessa aqui não tem problema, dá pra você começar mesmo sem uma coisa ou outra dessa aqui, tá? Algumas coisas sim, não tem como começar sem, como por exemplo um celular na loja virtual. Não tem como você começar sem um celular. E na loja física, sem alguma das coisas que a gente vai ver aqui também não tem como começar. Mas uma coisa ou outra, se você não tiver, de repente dá pra começar mesmo sem essa coisa. Vamos lá, vamos ver então aqui, ó. O que é preciso? Em uma loja física, uma coisa básica é um piso claro, tá? Você tem que procurar, e aí voltando àquela questão do ponto lá, um local que tenha um piso claro. Se não tiver, você precisa dar uma ajeitada nesse piso pra que ele fique o mais claro possível. O piso claro ajuda bastante nas vendas, tá? A iluminação, a gente também já falou disso aqui na parte de ponto lá. Tem que ser muito boa. Se for um ponto escuro, você de repente pegou aí porque ele tinha um aluguel legal, um aluguel barato lá, você conseguiu, comparando com os outros, era o que mais tinha custo-benefício interessante. Mas tava escuro, você precisa caprichar aqui na iluminação, tá? Não precisa ser lâmpada muito cara, não precisa ser lâmpada muito... Aquela top do mercado, mas precisa estar bem claro, tá? A loja estando claro, a roupa brilha mais e o consumo dentro da loja aumenta. Provadores, tá? Você precisa ter dois a três provadores pra uma loja que vende 50 mil reais. Não basta ter só um provador, tá? Você vai ficar louco se você tiver só um provador. Você precisa ter dois ou três. Inclusive, três aqui já pensando na época de final do ano, pensando na época ali de junho, que ela é sentada no comércio. Então, dois a três provadores aí. Iluminação boa, quanto é que isso vai me custar? Cara, tem lâmpadas aí de 100 reais, uma lâmpada boa, tá? Tem gente, eletricista que cobra baratinho pra instalar um ponto desse, geralmente cobra aí uns 40 reais, tá? Uma eletricista que você vai te cobrar. Então, 140 reais, dependendo do tamanho do seu espaço. Se for ali de uns 60 metros quadrados, né? E não tiver lâmpada nenhuma, você colocando umas cinco lâmpadas dessa, talvez fique bem, bem bom o ambiente, tá? Cuida pra que fique bem claro, tá? Se não, cinco lâmpadas ainda ficar escuro, você bota mais lâmpada. Deixa bem claro, principalmente nos provadores. É muito importante estar claro nos provadores também, tá legal? Você vai precisar de um balcão caixa, pra onde as pessoas vão colocar ali as peças que elas estão levando em cima daquele balcão, pra você, de repente, fazer o levantamento de conta que vai custar aquilo lá e receber o dinheiro, dar o troco, tá bom? Então, ou passar o cartão. Então, esse balcão caixa, ele também precisa ter uma gavetinha, tá? Uma gavetinha dessa que você compra em loja de escritório, loja de informática. Tem uma gavetinha daquela que abre e fecha, tá? Pra você poder guardar o dinheiro lá e tal, trancar uma chavezinha. Então, você vai precisar ter uma gavetinha dessa no caixa. Além da gavetinha, você vai precisar ter o quê? Um computador, tá? Você vai ter que ter um computador, pelo menos um computador ali no caixa, pra começar a sua empresa. É importante você ter, pra você ter sistema, pra você registrar suas vendas, pra você ter relatório de produtos mais vendidos, pra você ter uma gestão de estoque, poder controlar o seu estoque, ver se tá batendo com o sistema, etc. Então, pelo menos um computador pra você registrar essas vendas, se for no dinheiro, se for no cartão, etc. Você tem que ter, tá? Dois computadores eu coloquei aqui, porque um outro computador seria um pra ficar lá no escritório, ali dentro do estoque, de repente, pra pessoa que vai fazer a parte mais burocrática do negócio, né? Que vai controlar o financeiro, que vai imprimir boleto, de repente, que vai imprimir algumas outras coisas do controle do negócio, tá? A pessoa dessa equipe que vai ficar mais na parte de gestão. Então, teria um outro computador pra essa pessoa. Então, dois computadores seriam o ideal aí. Cada computador, quanto é que tá hoje? Um computador, mais ou menos, R$ 1.600, um computador legal aí. Então, aqui daria uns R$ 3.200, tá? R$ 3.200. Uma impressora, recomendo que você use a impressora laser, porque ela é mais econômica, tá? O preto e branco mesmo, que você pode tá imprimindo bastante, o toner fica mais barato, um toner de uma impressora imprime não sei quantas mil folhas, e é uns R$ 90, um toner de impressora laser. Impressora laser é a partir de R$ 500, vamos colocar aqui R$ 500, a R$ 700, se você quiser aí multifuncionar com scanner e coisa e tal, você paga um pouquinho a mais, tá? Então, essa impressora aí é câmeras e DVR. Essa aqui é uma coisa que você pode começar a sua loja sem, tá? Eu comecei minhas lojas sem câmera. E é uma coisa que é mais assim, pra dar uma tranquilidade, se você tiver alguma vez um assalto, ou uma tentativa de furto, alguma coisa, você consegue ver quem foi a pessoa, você consegue ter uma tranquilidade maior quanto a isso. E também, as pessoas que entram no seu comércio, de ver que tem câmera, elas já ficam mais intimidadas pra fazer qualquer coisa contra o seu patrimônio ali, pra roubar ou coisa parecida, tá? Então, isso aqui dá uma tranquilidade, eu acho que é um investimento que vale, tá? Você consegue um DVR aí com câmeras de R$ 1.500 a R$ 3.000, tá? Se for com quatro câmeras, mais ou menos aqui nessa faixa, se for com oito câmeras, já chega mais ou menos uns R$ 3.000, tá? Um DVR bom aí, Intel Brás é uma marca boa, tá? Climatizadores. Climatizadores também são importantes pra você dar uma ambientação mais confortável pro seu cliente. Se você terminou pegando uma lojinha pequena, de 30 metros quadrados, de repente, compensa você colocar um ar-condicionado, tá? Se for uma loja maior, de 50, 60 metros quadrados, você vai colocar dois ar-condicionados, os ar-condicionados pesam na conta, tá? Pesam na conta, chega a dar aí 100, até um pouco mais de 100 reais por mês por cada ar-condicionado que você bota na loja. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar na conta. Eu, quando abri a minha primeira loja, eu botava o ventilador mesmo, tá? Eu botava aquele ventilador turbo de... Eu acho que era cento e poucos reais o ventilador. E o problema só ali no provador, que tinha a cortina, né? E aí o ventilador, às vezes, levava um pouco a cortina ali, era complicado aquele negócio. E o provador era um lugar quente, então tinha que ter alguma coisa. No fim das contas, eu comprei um climatizador. Comprei até semi-novo primeiro, tá? Climatizador grande, que aí usava na loja toda. Depois, quando a gente ampliou ali no fundo, a gente colocou também um outro climatizador lá no fundo. Então, você consegue ir pra uma loja de 60 metros quadrados, um climatizador com uma faixa de uns 3 mil reais também. Ele é bem mais econômico, a energia dele, tá? E ele é a base de água, né? Então, é só uma energia, só pra rodar ali a hélice dele, é bem mais em conta que o ar-condicionado. Tá? Então, isso aqui é algo que você pode dar uma pesquisada aí na sua região, quanto é que tá. Climatizador, que chama, tá? Araras, araras de parede. Ali, aquelas... Onde você vai pendurar as roupas na parede, e aqui as araras de meio, as araras padrão, tá? Você tem que ter paredes, tá? É importante você ter paredes pra você expor a sua roupa nas paredes. Então, geralmente, quando você tem uma parede, você vai botar alguns que a gente chama de braço, né? Você vai botar um braço aqui, outro braço aqui. E aqui nesses braços você pendura os cabides, lateralmente, geralmente, tá? Tem vários tipos de instalação. Aí, o interessante é que o formato da sua loja seja assim, ó. E aí você coloca araras de parede aqui, araras de parede aqui, araras de parede aqui. Claro, você vai ter que ter um espacozinho aqui pra banheiro, provador e coisa e tal. Mas quanto mais você puder aproveitar as paredes, melhor pra você expor as suas roupas, tá? E essas araras de paredes, você vai encontrar nos principais polos de compra. Você tem também fornecedores de araras desse tipo, tá? É mais ou menos quanto. A arara de parede vai ser mais ou menos R$150,00 o metro, tá? R$150,00 o metro, se eu não me engano. De dois braços, tá? Em cima e embaixo, tá? Então, você ter dois braços desse aqui vai dar mais ou menos R$150,00 cromado, material bom, tá? Dá mais ou menos esse preço. As araras de meio, elas já são araras que ficam ali no meio da loja, tá? E eu gosto muito das araras que são araras que eles chamam de desfile. São araras nesse formato aqui, ó. Basicamente, algumas tem uma ferro aqui no meio também. E aí você pendura a roupa lateralmente aqui, lateralmente aqui, tá? É mais ou menos nesse formato aqui que eu acho que é mais interessante. Tem a arara suástica também, que é bem famosa, né? Aquela arara que exibe a cada lado um tipo de peça de roupa, só que a sequência ali fica mais difícil de ver. Mas essa aqui é um modelo que eu gosto bastante. Tem até essa aqui dupla, tá? Ela fica de um lado aqui algumas peças penduradas e do outro lado aqui outras peças para o outro lado. É um estilo de arara bem legal. As araras estão em torno de R$200,00 cada arara dessa, tá? E aí, dependendo do espaço da loja, você vai poder colocar mais ou menos araras dessas. Numa loja de 60 metros quadrados, aí vai caber mais ou menos umas 6, tá? Umas 6 araras dessas aqui de R$200,00 a R$300,00 arara cromada, tá? Tô falando de arara cromada, qualidade legal. O que mais você vai precisar? Um celular, tá? Você vai precisar de ter um celular. Celular você compra hoje por R$600,00, celular bom da Samsung aí, tá? E esse celular você vai usar o quê? Para ter o grupo da loja, para a parte de marketing, que a gente vai falar mais na frente aí, como é que você usa. Então, pelo menos um celular é importante você ter, legal? Cabides. Cabides aqui entra junto com essa parte de instalação para exposição de roupa. Você pode usar o cabide preto, que é básico, mais baratinho. Você pode usar o de acrílico. Você pode usar o cabide de madeira, tá? Se você quiser fazer uma coisa mais estilo boutique, cabide de madeira é bom de comprar na Americanas. Você vai na Americanas, na loja das Americanas e compra R$3,00 o cabide de madeira para a parte de cima, tá? Para a parte de baixo, aí você tem que recorrer aqui a esses fornecedores que eles vendem a parte, para botar a parte de baixo, tá? Porque o cabide é diferente, que tem que ter o pregadorzinho da parte de baixo. E aí ele já vai para uns R$5,00 esse cabide da parte de baixo. É um cabide bem mais caro. O de acrílico vai sair mais ou menos R$1,00 cada cabide. R$1,50. E o preto básico, ele vai sair a mais ou menos R$0,60, R$0,50, tá? O compreendedorzinho vai sair em torno de R$1,00, que é a parte de baixo, tá legal? Então nessa faixa aí os cabides, beleza? Manequins, tá? Eu coloquei aqui seis manequins, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Manequins para ficar na vitrine, manequins para ficar dentro da loja também, entre as araras aqui, entre as araras fica bem legal, tá? O manequim. E eu já vou falar com você sobre programação visual, tá? Tá aqui no nosso próximo ponto. E o manequim entra um pouco aí, que nessa questão que eu falei de misturar manequim com arara, entra a questão da programação visual. Mas vamos por partes. O manequim, qual que eu recomendo para você? Eu recomendo o manequim cabeça de ovo, que é o mais simples, o branco. E não precisa ser de fibra. Se puder ser de fibra, que é uns R$500, R$600, ok. Se não, você compra o de plástico mesmo, que é uns R$200, R$150, talvez você encontre por aí. Tanto feminino quanto masculino, tá? O cabeça de ovo branco, ele é mais básico, ele não chama atenção para outra coisa. Então é o manequim que eu recomendo, tá? Para você usar esse manequim. E ele tem branco, tem preto. O preto eu já usei também, mas só quando você coloca um look preto, ele não realça. Então é um problema. Roupas escuras não realçam no manequim preto. Então é melhor usar o branco mesmo. E se você quiser usar manequins diferentes, você pode ir lá no Braz, tá? Tem cada loja de manequim super diferente do que o outro, mas são manequins mais caros. Tá legal? O básico são esses manequins cabeça de ovo de plástico de R$200 até R$200, tá bom? Cada manequim. Então eu vou colocar aqui R$200, um manequim. Cabide. Vamos colocar aqui quantos cabides você vai precisar. O tio não falou disso. Eu acredito que para uma loja que vai expor ali, vamos considerar que você vai expor R$100.000 a preço de venda. E cada peça seja na faixa de R$50, seriam R$100, R$200, R$2000 peças, né? R$2000 peças que você vai expor. Então você pode comprar ali, você vai ter um pouco dessas peças no seu estoque também, Você pode comprar ali mais ou menos mil cabides, mil cabides da parte de cima E pode comprar aqui uns 600 cabides, tá? Vamos botar 500 cabides da parte de baixo, tá? Porque a parte de cima também pega vestidos, tá? Mil e quinhentos cabides, tá? Coloca lá e se você ver que ainda precisa de mais, depois você compra mais, tá? Mais mil e quinhentos cabides pra uma loja de 60 metros quadrados, aí acho que vai dar e sobrar ainda aqui esses cabides, tá bom? Mas é uma coisa barata que você pode estar comprando, né? Como eu falei, em torno de 60 centavos, esses mil cabides aqui vai dar uns 600 reais Aqui vai dar mais uns 500, então tá tranquilo, ok? E se você sentir que precisa de mais, você compra mais O manequim, cabeça de ovo, a gente falou, 200 reais, mais ou menos o manequim Se puder colocar mais, coloca que é legal Aquele manequim sem braço, bege, que é baratinho, 80 reais Não usa aquele, tá? Não usa, que não é legal, desvaloriza a peça, beleza? Mesas Você precisa ter mesas porque o cliente vai ver aquela peça, ou um balcão Ele vai querer ver aquela peça Então você vai pegar a peça, você vai colocar ali na mesa Ele vai ver mais ou menos aquela peça na mesa Às vezes pra separar alguns pedidos que o cliente tá fazendo Tem que ter uma mesa ali pra você ir colocando os pedidos Então a mesa ajuda muito no atendimento Precisa ter pelo menos uma, de preferência, duas, tá? Ali na época mais corrida, de Natal, final de ano e tal Fica aquele amontoeiro de roupa De pessoa que experimentou, veio do provador com as roupas Você tem que botar ali em algum lugar pra daqui a pouco arrumar Então é importante ter essas mesas, tá legal? Então mesas, ok Sinalização Aqui ó É importante você sinalizar, por exemplo Pra cá calças jeans, pra cá short jeans, pra cá roupa infantil Pra cá roupa tal, idade X, idade Y Sei lá Você tem que ter as sinalizações na sua loja Isso ajuda muito a pessoa Quanto mais rápido a pessoa chegar e entender a sua loja, melhor Então você precisa deixar isso claro, tá? Por isso é bom você separar um local ali Eu fazia muito isso Eu botava ali as blusinhas num pedaço da loja Os vestidos de outro pedaço da loja As calças também já tinham ali o pedacinho delas Então rapidamente a pessoa que tá procurando blusa Ela vai nas blusas E se não encontra naquela primeira arara Ela vai na outra arara do lado E depois na outra Então fica tudo mais simples pra ela encontrar, tá? O pessoal de boutique gosta de botar misturado os modelos Blusa, junto com vestido, junto com macaquinho Porque tem a mesma estampa E aí eles acompanham a cor E aquilo dá um layout diferente pra loja Porque fica a mesma estampa ali, tudo junto Dá uma seção de conceito lá e tal Então funciona também pra boutique, tá? Mas se a sua loja não é uma boutique Separa ali por tipo de peça De acordo com as categorias também é uma boa separar E se puder, não em um primeiro momento, talvez Mas num segundo momento Procura um profissional de programação visual, tá? Nas capitais é mais fácil conseguir Às vezes você tá próximo de algum capital Vai em algum capital, procura Vai em uma loja bacana E pergunta Pô, quem que fez o projeto aqui? Quem que fez essa programação visual? Tenta encontrar os profissionais dessa área Porque um projeto legal de programação visual Da sua loja Com decoração Com letras Com sinalização Pode dar um outro visual pra loja Isso conta muitos pontos com o cliente Vai dar um ar mais profissional Pra sua loja Então talvez não no primeiro momento Mas em algum momento É importante você ir buscar Esse profissional de programação visual Pra ele fazer todo o layout Pra sua loja, tá? Ele vai dimensionar cada espaço E tal Aproveitar E deixar tudo uma programação linda Assim Vai ser uma loja Que todo mundo vai olhar e vai babá Então alguma hora Você procura um profissional desse Pra fazer essa programação visual Que pode ajudar muito no teu negócio Tá bom? Banheiro Tem que ter, né gente? Banheiro Fundamental Tanto pra equipe Quanto pros clientes Pelo menos um banheiro Tem locais que exigem Pelo menos um pra cada sexo, né? Um masculino, um feminino Mas pelo menos um banheiro Você tem que observar Se você tá tendo Ou se vai tendo o seu ponto Lembra De levar em consideração isso aqui Tem pontos que não tem banheiro Filtro de água Pelo menos tem que ter um filtro de água aí Pra o pessoal tá bebendo água O cliente às vezes também Entra e pede água Então tem que ter um filtro de água Filtro de água é o que? Uns 400 reais Por aí, né? Banheiro já vem lá Você vai ter que ter algumas coisinhas ali Pro banheiro Sinalização também Você vai ver na empresa ali Que imprime esse tipo de material Que instala esse tipo de material Na sua cidade Quanto é que vai ficar Tá? E as mesas também varia muito, tá? Então tem mesas até de 150 reais A mesas de 500, mil reais 500, 600 ou mil reais, tá? Não 500 mil reais E estoque? Estoque Você precisa ter um cantinho ali Que seja o seu estoque Porque você não vai expor tudo Às vezes vem Uma oportunidade Você comprou muito de uma mesma mercadoria Você não quer expor aquilo tudo lá De uma vez Pra não parecer que Tem muita repetida daquela peça Tem que ter um estoque E nesse estoque Você vai guardar ali as peças Dobradinhas mesmo Num instante, tá? Em um instante Como essa que eu vou mostrar aqui Que tá aparecendo aqui Tá? Um instante convencional dessa Metálica É suficiente pro seu estoque Umas 5 instantes ali Tá mais do que suficiente Pro seu estoque Tá? Então vai ser aí Uma coisa mais escondidinha Que você vai ter Cada instante dessa aqui Uns 120 reais Vai ser uns 600 reais aí As instalações do estoque Você vai ter que ter também Um espaço Pra chegada de mercadoria Um espaço Pra quando chegar Os fardos de mercadoria As caixas de mercadoria Dos fornecedores Que você comprou Você tem onde espalhar Elas pra poder contar Tá? Isso é muito importante Isso facilita muito Acelera muito o processo Pra você conseguir Colocar a mercadoria na loja Se você tem um espaço Pra espalhar ali Numeração, tamanho Essa aqui foi tanto Essa aqui foi tanto Eu vou vender de tanto Aí você bota no caderninho Tudo que você comprou Vai no computador Lança no sistema Imprime as etiquetas Se você tem etiqueta Se não Já tá lá no computador Já pode mandar a mercadoria Pra loja Tá? Então isso É uma coisa É uma coisa que você Tem que ter esse espaço Tá? Sem esse espaço Fica muito difícil Então dimensione ali No seu ponto Ali no fundo Algum lugar Onde você pode Espalhar essa mercadoria Na hora de cadastrar ela É um lugar Que seus clientes Não vejam Que você tá fazendo isso Tá? Na pistola de etiquetas Isso aqui é uma coisa Bem simples Que tem aí Na maioria dessas lojas De variedades É a pistolinha Pra você pregar a etiqueta Na roupa Mas uma loja de roupas É fundamental Uma loja física Uma loja de varejo Uma loja Às vezes de atacado também Precisa ter Essa pistolinha aí Que custam 50 reais Talvez menos Tá? Pra você Colocar as etiquetas Nas roupas E botar elas Pra vender na sua loja Tá bom? Então é isso aí Você vê que tem Bastante coisa De instalações Mas são coisas Simples de entender Coisas que você vai Fazer o orçamento E vai comprar Tá bom? Então isso aqui É o que você precisa De instalações Pra ter uma loja física Funcionando Funcionando muito bem Tá legal? Vamos olhar agora A loja virtual O que você precisa Pra uma loja virtual Funcionar Como a gente já tinha comentado No início dessa aula A loja virtual É muito mais simples A loja virtual Precisa de menos coisas Porque não tem clientes Entrando nela E aqui eu coloquei Loja virtual E virtual local No mesmo Tipo de instalação Porque é praticamente igual Não muda nada Tá? Então vamos lá Primeira coisa Você vai precisar Na sua loja virtual Dois computadores Tá? Dois computadores Por que dois computadores? Pode começar só com um? Pode Mais dois computadores Um pro sistema Tá? Você vai ter que ter O sistema nesse computador E o outro Pra dar uma ajuda No WhatsApp Pra ajudar A atender o WhatsApp Tá? Então não é necessariamente Importante agora Pode ser que espere Um pouquinho os computadores Mas alguma hora Eu acho que é uma boa A gente usa computador Aqui ao mesmo tempo Que usa o celular A gente usa o WhatsApp Web no computador Tá? Então ele ajuda Às vezes Quando você quer duas pessoas Atendendo o mesmo número De celular O computador ajuda A gente a fazer isso E o outro computador O primeiro É pra emitir a nota Pra poder passar As vendas no sistema Pra você manter O controle de estoque Cadastrar a mercadoria Aquela coisa toda Acompanhar a planilha Financeira Indicadores E tudo mais Então o computador Da mesma forma Que a gente tinha aqui Um computador Pra parte de trás Outro computador Pra parte da frente Atendimento E controle de gestão Tá bom? Uma impressora Mesma coisa Impressora laser Tá? Aqui eu vou botar O preço do computador A gente botou antes O computador R$1600 Vezes 2 Tá? Uma impressora aí De R$500 Impressora laser Preto e branco Também ajuda muito Porque você vai emitir Muita nota Você vai Pra mandar pelos correios Você vai ter que ter Uma nota Você vai ter que ter Uma relação Do que tá indo Naquilo lá Então sempre você vai Ter que imprimir Muita coisa Então procura uma impressora A laser Pode ser preto e branco Tá bom? 12 estantes Eu coloquei aqui 12 estantes Pra acomodar E um estoque A preço de A preço de venda Na faixa de R$50.000 Considerando uma cobertura Aí quinzenal Você vai precisar De umas 12 estantes Dessa aqui Tá? Umas 12 estantes No mínimo Umas 12 E umas 12 a 15 estantes Você vai precisar Tá? Então cada estante Dessa aqui Vai ser uns R$120 R$130 Vezes 12 Então vai dar aí Uns R$1.500 Tá bom? Bem mais barato Do que as instalações Aqui da loja física Ok? Três celulares Mais celulares do que lá Porque aqui todo o atendimento Vai ser pro celular Lá o atendimento é presencial Aqui é pro celular Então três celulares De R$600 Cada um Pelo menos Tá? Pra você montar aí Tua loja física Tua loja virtual Banheiro Também fundamental pra equipe Ok? Tem que ter Uma mesa com quatro cadeiras Se você não quiser ficar trabalhando em pé Nem sua equipe ficar trabalhando em pé Pelo menos uma mesa aí Com quatro cadeiras Cinco cadeiras Você tem que ter Pode ser uma mesona grande Pode ser duas mesinhas Tá? Como você achar melhor aqui Pra você poder botar os computadores em cima Os celulares Pra o pessoal poder atender Aí Ao público Sentado nessa cadeira Tá bom? Uma mesinha dessa Vamos botar aqui Quanto é que vai custar Sei lá Uns mil reais Tá? Mesinha aí Com quatro cadeiras Cadeira simples Tá? Se você quiser depois Coloca a cadeira de escritório Você pode colocar A cadeira de escritório aí R$250 cada uma Tá? Você pode ir melhorando isso aí Tá bom? Tem que ter o filtro de água E alguns espaços Tá? Você vê que a gente já acabou aqui As instalações Né? Então quais são os espaços? Espaço pra chegada de mercadoria também A mercadoria vai chegar Você vai ter que separar pra contar e tal Ver se tá tudo certinho Chegou igual pedido E poder cadastrar no seu sistema Com preço e coisa e tal Então tem que ter o espaço Pra chegada de mercadorias Tem que ter o espaço Pra as caixas As caixas que você vai enviar Tá? Ou as sacolas No caso Se você estiver adotando A estratégia de sacolas Sacolas e as caixas Tem que ter um espaço bom Pra isso aí Tá? É muito importante esse espaço E um espaço pra tirar as fotos Das mercadorias Ou das modelos Se você usar modelos Um espaço pra você tirar as fotos Das modelos De repente você faz isso Na sua casa mesmo Tem um jardim lá Pra você fazer isso Ou de repente você tem um espacinho Ali uma parede Como essa aqui Que a gente usa pra gravar vídeo Que você pode Colocar ali As modelos E tirar a foto delas Tá? Ou tirar a foto das peças No chão Ou fazer como você preferir Tá legal? Ok Então Esses são os espaços Lembrando que eu não falei aqui De água, luz e internet Porque isso é muito básico Em todos os negócios Tem que ter esse tipo de instalações Então a gente não falou aqui Mas tem que ter Tá legal? Então Essas são as instalações Você vê que aqui Tá bem mais baratinho Bem mais baratinho E E aqui Tem uma estrutura um pouco maior Mas também É porque é um negócio Que se configura dessa forma É um negócio que você Tem algumas vantagens Também do lado de cá Por conta disso Que você não tem aqui Tá bom? Mas Agora está claro pra você aí Quais são as instalações Que você precisa O que você precisa comprar Como eu falei Não precisa ser tudo de uma vez Pode ser aos poucos Mas agora você já pode Botar a mão na massa E começar a executar O teu plano De montar uma loja E aí E aí E aí E aí